Eu sou a Luciana Gimenez, sexóloga. E agora me falaram que eu tenho que dar cinco dicas para você apimentar o seu relacionamento sexual. A primeira dica é beijo na boca. Eu acho que a primeira história de qualquer tipo de relacionamento e de sexo é o beijo na boca é mais importante. Eu acho que os casais, às vezes, esquecem. Aquele beijo na boca bem gostoso já vai. Preliminares são coisas que as mulheres gostam. E não é aquela coisa que vai com calma. Eu acho que você tem que realmente se conectar. Na hora que vira automático não funciona muito. Três, eu acho que você ter tesão no prazer do outro é uma coisa muito importante porque eu acho que quando o sexo fica idocêntrico você perde um pouco da conexão. Porque o certo seria você querer que o outro se sinta bem e o outro querer que você se sente bem. Essa troca é muito importante. Eu acho que se você está com uma pessoa que você não quer dar tesão para ele, troca. Troca porque você está com a pessoa errada. Tesão é uma coisa que você não sabe porquê, mas tem ou não tem. E pode acabar também, né? Eu acho que a conversa sobre o sexo é muito importante com o parceiro, com a parceira. Não na hora do negócio, né? Porque aí é pior ainda. Aí brocha todo mundo. Brocha que eu digo que todo mundo fica tipo esqueceu a sua pergunta, fala isso. Tem que ser porque ninguém adivinha, né? Então, eu acho que o perguntar o que você gosta, o que você não gosta, como é que faz, como é que foi, como é que não é. Não colocar limites. Eu acho que você colocar limites em relações sexuais, cada um gosta de uma coisa e isso não se coloca dentro de uma caixinha de novo. Não importa. Você está ali para ter prazer, para dar prazer e sem nenhum tipo de preconceitos. Eu acho que as pessoas não podem entrar numa parceria sexual já com aquela caixinha. Ah, não. Eu acho que é liberdade. Eu sou a Luciana Gimenez, sexóloga. E essas foram as minhas cinco dicas.